Salve tabuleiros, tudo beleza? Leandro Gamiro na área. E velho, começando mais um vídeo da Saga S10. Lembrando que nós estamos com a versão High Country. Aqui já está preparadíssima, já o tanque está cheio. Nós vamos colocar essa picape na lida. Para você que está acompanhando o nosso canal, já se inscreve nele. Vai lá, tem uma playlist exclusiva com vários vídeos da S10. Colocando à prova tudo o que dizem por aí. Então hoje o vídeo vai ser realmente a caminhonete na lida, carregada. E velho, eu vou fazer todos os comentários. E aí a gente vai decidir se ela serve ou não serve para a lida. Então vem comigo, se inscreve no canal. Está começando mais um vídeo da Saga S10. Tá, antes de entrar na estrada de terra, eu quero citar alguns pontos super positivos da S10. Da nova S10, no caso, né? A gente está aqui a bordo de uma High Country 2020-2021. Cara, o silêncio a bordo é impressionante. A gente não escuta nem o ruído do motor. Falar em motor é um 2.8 turbo diesel que gera até 200 cavalos. Mas não escuta nada, absolutamente nada. Eu estou aqui, 100 por hora, limite da via. Inclusive, o rodar da S10 é muito macio, devo ressaltar isso. Entre as picapes, ela sempre foi a mais macia. Isso é indiscutível. É o MyLink da S10 aqui. É o que tem de mais moderno no mercado, inclusive conexão wireless. Então o telefone faz espelhamento, Apple CarPlay ou Android Auto sem fio. Isso é legal. Uma coisa que eu acho assim, a gente está andando na versão top da galáxia da camionete, né? Enquanto modelos inferiores da marca, vamos falar assim, de entrada, o Onix. O top do Onix, o intermediário do Onix já tem o carregador por indução. Isso eu acho muito bacana. Pode ser que os picapeiros de plantão não acham necessário. Eu já estou sentindo falta dele. Assim também como estou sentindo falta de mais entradas USB. O ar é digital, porém, é uma zona só. Outra coisa que é legal, né? A gente está no carro top, então tem seis airbags, claro. Mas algumas das concorrentes já tem até sete airbags. Um outro detalhe. Estou na estrada e eu estou sentindo falta da regulagem da lombar. Por mais que ela tenha a regulagem elétrica de altura e do encosto, a lombar me faz falta. Até porque nem todas as costas são iguais, né, meus amigos? E aí, está preparado? Preparado para ver essa caminhonete aqui, ó? Com mil quilos? Velho, como eu sempre digo, né? A verdade nua e crua. É o seguinte, tabuleiros. Estou aqui na fazenda de um amigo. Vou pegar um bagzão de adubo por aqui. Teoricamente, eu vou estar carregado com mil quilos. Aí depois eu vou pegar uns galãozinhos, algumas coisas a mais. Porque segundo a montadora, eu posso carregar até mil e cem quilos na caçambona DS-10. Será que vai dar bom? Vem comigo. Se inscreve no canal aí. Deixe seu comentário, seu like. Tamo junto e misturado. Fio sem fio. Não der hora que a DS-10 vai sentar aqui no chão, eu acho, hein? Ó, suspensão a ar, ó. Socorro. A turma que curte rebaixado já pirou, né? Agora que é legal. A gente vai pegar... E aí, Gabriel? Colocar mais uns galãozinhos aí, alguma coisa? Sabe aí. Eu estou ansioso para ver o consumo dela, comportamento da suspensão, ver se ela vai ficar muito macia e tudo mais. Agora sim, velho. Carregado com a carga máxima, que é a DS-10. Pode carregar segundo a montadora. Eu acredito que ela pode carregar um pouco mais do que eles falam, né? Que é o 1.100 quilos. Eu estou aqui com um pouco mais de 1.100 quilos. Andando numa estrada de terra, boa. Só que eu percebo que a caminhonete, devido à troca de turbina, ela continua com um torque muito bacana. Você pega, eu estou aqui, quarentinha, tal. Eu vou parar ela daqui a pouco e dar uma acelerada. O pessoal está colhendo aqui, ó. Nuvem de poeira. O pessoal está colhendo aqui o milho na fazenda onde estou. Eu vou parar ela aqui. Ó, acelerei tudo. Vou sair patinando, o controle de tração ativou. Como eu disse, né? O silêncio a bordo é fantástico. Ó. Já estou a 70 por hora, não tem necessidade de estar mais que isso. Creio eu que, caso estivéssemos carregado, uma velocidade bacana, ainda mais que ela é uma estrada de terra. Mas que é muito boa. Lembrando que a High Country, ela vem com o parabarro. Então, essas pedrinhas que estão batendo na lata, não bate na lata. Bate ali na borracha, protege e tudo mais. Mas a dirigibilidade da caminhonete não continua a mesma. Claro, porque eu estou carregado. Mas é muito gostosa, melhorou bastante. Ó, vou fazer um zigue-zague aqui. Sessentinha. Eu estou com uma bag de adubo, tá? E oito frascos ali. Oito galões de 20 litros cada de veneno. Olha aí, ó. O zigue-zague aqui. A caminhonete é na mão, na mão, na mão. Caso precise fazer alguma manobra mais defensiva aqui e tal, a caminhonete não fica sambando. Então, isso é bem legal, né? Você já viu acelerando, né? Agora eu estou 80 por hora e vou afundar o pé no freio. Parou. Você vê o barulho do ABS trabalhando ali para não travar a roda no pedrismo. Você ouviu o barulho do ABS trabalhando. Bem legal. Freiei, o carro parou aqui e tal. Joia. Gostei. Tinha oito? Vamos ver agora, né? Vai que caiu algum na estrada, ó. Já vou aproveitar, né? Mostrar o amortecedor que é vendido como um acessório. Mas você viu aí que eu larguei a tampa e ela não despencou. O herói, hein? Terrona vermelha. Ó. Vai ficar caro esse vídeo, hein, bicho? Rapaz. Não dá para carregar galão. Rapaz. Barato é o carregar, né? O descarregar que é caro. É, uai. Seis com dois que tem aqui, ó. Oito galãozinhos. Dá quantos quilos aí, Balau? Ah, vai dar uns 160, 180. 200 quilos. Vamos arredondar a conta. Mil quilos, mas 200 de galão. Tá aí. Ai, ai. Agora chegou a hora de descarregar a bagzona. Vem, vem. Ó. Calma aí. Não encaixa no ganchinho? Vou botar para dentro aqui, ó. Então vai. Tomou. E lá se vai um bague de adubo. Curtiu o vídeo? Velho, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Vocês pedem, eu faço sempre que possível. Esse foi o vídeo com a S10 High Country carregado até o talo. Tem lá a playlist da S10, onde tem diversos vídeos, onde eu mostro cada detalhe para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.